É os amiguinho que brota de PT Se não te ver, chegou que ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De mel, eu tô comendo várias checas E ela vai, tá demais Não me queria, e agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola É o Curleone, piranha É isso que elas gostam de ouvir, porra Peça de mel, eu tô comendo várias checas E ela vai, tá demais Não me queria, e agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca, tô no dragão, piscar de mel, eu tô Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca, tô no dragão, piscar de mel, eu tô de pistola Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca, tô no dragão, piscar de mel, eu tô de pistola Piscar xereca, tô no dragão, piscar de mel, eu tô de pistola